Olá, vamos! Taça Libertadores da América Internacional em Blomink da Bolívia E aí, comentarista? Oi, gente! A estreia do Internacional Aí, gente, quem vai jogar esse jogo agora é a pré-libertadores Pra poder entrar na fase de grupo É, jogos de vida e volta Vai jogar em casa contra o Blomink da Bolívia E aí, comentarista, como é que o Internacional vai estrear? Bem Bem? Assim eu espero O time brasileiro Vamos lá Ao Blomink da Bolívia É um jogo estranho, não é? Tinha tanto tempo pra votar Tinha tanto tempo pra votar Acho que tem só o primeiro tempo pra votar Muita expectativa para esse jogo É o Internacional na bola Olha lá O Andrezinho de novo O Andrezinho tá de novo O Andrezinho tá chegando em bloco Bem organizado o time É o Kleber O Corpo, a Oscar bateu Onde é o principal não? Joggi de volta Alexandre E vem cruzamento Tem ninguém ali do Internacional Bateu pra fora Chutou mal a ele Começou bem Começou bem, né? Uma dessa bola entra Acho que valeu a tentativa Ele disse que a bola ia entrar Se ele chutou pra fora Nossa, se eu ia entrar Falou nada É o primeiro jogo da Pré-Libertadores Na casa do Internacional Tô homenageando os gaúchos Aí, pessoal do Inter Olha lá, vem o gol Perdeu Tira a defesa boliviana Alô, torcida do Inter Lá de Porto Alegre Tem que dar um título pro Inter agora O Libertadores é mais difícil Olha os bolivianos Olha o Andrezinho aí de louro Aí, Sorondo Wilson Olha o Forlano Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo Olha o Forlano uruguai Dá pro Forlano de novo ainda Ela vê o cruzamento Passou da bola um jogador do Internacional Olha os bolivianos Enrolou com a bola Olha o Tinga Ai, tocou pro Alex Só me bateu É que tira a bola O que tá acontecendo? Eu tive que rir, gente Pra fora Olha isso, ele tá com a cara Agora eu vou e já tô pra fora Vai ter muita emoção nessa do Libertadores Olha lá, tá o Passapaz Tá o Torrano, tocou pra Kleber Ó, vocês veem muito a bandona lá atrás, hein Oscar tocou pra Andrezinho Alexandro Altina Oscar Cuidado Cuidado Não deixe a cozinha Muito vazia É no Internacional Olha os bolivianos Com essa categoria De poder ser até centroavante Lavei Tinga Bateu Lá Vamos começar esse canteio Confusão na boquinha da garrafa Essa é a pré-libertadores Ainda bateu Defende Abreu Tira a defesa Dali É, comenta aí O time brasileiro tá atacando Estamos chegando quase a feia hora de jogo Falou alguma coisa Comenta aí É, vou falar Até agora só tá dando o Inter Botou pra frente Tá no alê Cocô pareguiçando Olha o gol Do Inter Olha a cagada Olha o que? A cagada A cagada A bola vai entrar Não, mas olha como que foi Ele faltou assim Vai, 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 vai O Forlão Começou Cocô Olha só 1 a 0 O Inter sai na frente Quase que ele perde um pouco Olha só O Alex Santos faz 1 a 0 Capítulo 19 O Inter sai na frente Na pré-libertadores Agora esse resultado Depois vai jogar fora de casa Na casa dos bolivianos Ah, veio o Internacional de novo Aí o Alex Santos Ele cruzou na área É escanteio 34 minutos No primeiro tempo O Andrézinho Leber Tocou para os caras Bateu Olha o gol O Inter E aí como é que ele está 2 a 0 2 a 0 Agora foi bonito Agora foi bonito O primeiro não foi 2 a 0 Ei, o time brasileiro está jogando bem? Tá Tá Só tá 2 a 0 o Inter O Inter no jogo de volta Pode até perder Por um gol de diferença Que já está na liberta O empate é do Inter No próximo jogo de volta Os bolivianos vão ter que fazer 4 gols de diferença Para poder despachar o Inter Para ver os bolivianos Suárez Não os Suárez uruguai não Não os Suárez Não os Suárez Não os Suárez Isso aí foi falta Isso aí foi falta? Só foi um empurrãozinho só É o que foi falta Não, daí não acontece 38 minutos Amei ela E ficou com o Inter Só tá ele e o Forlã Olha o Forlã sozinho Entramos nos últimos 5 gols do primeiro tempo 2 a 0 O Internacional vai ganhando A pré-Libertadores O comecinho lá Vê os bolivianos chegando O bombeiro do Inter Só ficou ganhando Com a Bontazieri Foi falha na defesa do Inter Que dia dele hoje Que finalização Que jogada 42 minutos Qual o Bontazieri aí É argentino Aí lá vê os bolivianos Um Inter de grande Aí Forlã Tem o todo passado Termina o primeiro tempo 2 a 0 O primeiro tempo Certo Blomingue Da Bolívia E o comentarista Comenta os lances Do primeiro tempo Foi bom Começamos bem Foi bom Marmada Começamos muito bem Atacando Atacando Não deixando É o que eu sempre falo Tem que ter isso Mas Às vezes Não acontece Às vezes Não acontece Muitas das vezes Não acontece O primeiro gol Você achou meio Cagado Vamos dizer Cagadão Cagadão Nossa Que chute topo Esse Vai vir o lance do gol Foi Acho que foi Não Não pensei não Vamos ver aqui Os bolivianos Estão tentando Atacar Mas não consegue Só dá Inter Esse é um gol Que você achou Que foi cagado Se lança Se lança aí Folã Ia chutar Pro gol E resolveu Tocar pro companheiro Olha lá Quase que ele perde o gol Olha aqui Quase que perde o gol Olha lá Como que foi cagado Olha 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 lá Nossa Isso Deixa reto Ai meu pai amado Vamos logo pro segundo tempo Olha lá É O último lance Foi tentar fazer o gol Isolou Essa bola foi pra onde? Foi pra onde? Não sei lá Ah não sabe Vamos pro segundo Pra fora Pra fora Eu sei que foi pra fora Mas foi pra algum lugar Não foi não Foi pra arquibancão Reinizado o confronto O time tem a vantagem No marcador É o Internacional Aí ó Corlão bateu em cima da zaga Agora foi na Cresceria Volta todo o do Internacional É o Brezinho Brezinho 3x0 o Inter Aí tocou pra Follão Bateu É o Brezinho Chegou Agora é só mandar a sola Follão que é o cara todo no time Agora tocou um bom menino O Leonardo aqui Ele deixou a bola passar Ele deixou a bola passar Ele deixou a bola passar Com o Betonista Ai meu pai amado Ih Ele caiu O jogador caiu O Andrezinho caiu Ai meu pai amado Vamos lá 2x0 Aí Forlão Olha já vi um Tinga aqui Olha o Tinga Olha só Tocou no lado Perdeu Forlão Aí ele insiste o Wilson Bateu em cima da defesa Lá vem o Internacional de novo Não desiste Olha o Kleber E vem com o Zabinária Tira a defesa Vai volando Dominou Bateu Defendeu o Bolírio Que jogo é esse Só da Inter Só da Inter Bateu no Joanete dele Ainda o Kleber 2x0 Internacional Vai ter que fazer 4 os bolivianos na volta Na casa deles Tocou errado Aí sorou Tocou pro Wilson Wilson Adiantou muito a bola Mas se recuperou Avelha ou nada aqui na ponta Avelha Recusamento na área 67 minutos Comenta aqui Que tipo de boliviano tá fazendo Sei lá É isso que eu quero entender Não tá conseguindo nem fazer um golzinho Aí deixou o Lincoln daqui a pouco Não mexe não Tá bom assim Tem jogador cansado Você não tá vendo não? Eu não Vou te mostrar agora Esse aí tá cansado Vou contar com essa barrinha vermelha Que ele não tá aguentando nem correr mais Vai mexer o Inter daqui a pouco 2x0 Vai tocando a bola dos bolivianos Só da Inter Bateu em cima da defesa da Bolívia Blomingue da Bolívia 76 minutos Leonardo É o Brasil Alexson O Inter tá cansado Aí forrando Pegar forrando Isso aí foi falta Vai mexer o Inter Mexer o Inter na defesa do meio de campo Vai entrar o Indio Cadê o Pajé? Cadê o Pajé? Mas tem Indio, deve ter Pajé O nome dele é Indio, moleque Olha o jogador Olha o jogador do Inter 77 Vai botar um atacante Tem um com Com as bovinas pra fora Olha lá Tá quase morrendo já Vai entrar o Rafael Sobe Sobe É Sobe Só Sobe Só Sobe Vamos lá Vamos lá Comeu até a falta Ai, 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 ai Bateu Bateu Vai terminar 2 a 0 A defesa do Inter Não deixa Os bolivianos jogarem Perdeu a bola do Rafael Sobe Entrou agora Olha o Forlano É um difícil Vai ver os bolivianos A venda é nacional de novo Orlano Passa a bola Bateu Muito bom Comentarista Quem não faz, toma Vai que sai agora no contra-gol Pra outro time faz o gol Tio, tô torto Você escutou o comentarista falando? Vai você que tem que comentar É um do jogo não Oitenta e quatro Ainda tem de feliz Que o Inter Tá ganhando de 2 a 0 Os bolivianos Não faz levo Só dá um intro o tempo todo Isso que é posicionamento Limitar Rodinho Topou errado Rodinho só faz 2 Olha ele veio lá de trás E tomou a criança aqui Olha o Rafael Sobe Aí vai bater Tem que falar do Robinho O Robinho Vai jogar no Atlético Mineiro Tá contratado O Atlético Mineiro chama o Robinho Tanto esforço pra isso Não vai nem falar nada O Robinho vai jogar no Galo Mineiro Olha lá 2 a 0 Ele interceptou o Uruguai O Uruguai em Forran Olha só um buraco aberto Só tentou bater Foi travando Olha É escanteio Olha que vai pra escanteio Bola na área Olha ela chegando na grande área Olha o Kinga O que vai jogar no Galo Mineiro Afastou de uma vez Termina Vitória por 2 a 0 O cidadão Glomín Vida Bolívia Nota pro Internacional 8,9 Quem perdeu é muito bom Só no segundo tempo Tá bom Nota Nota pro goleiro do Inter Não perdeu Nota 1 Ele não perdeu Tá E o goleiro boliviano Três Três Olha quem não é lá Grandes coisas Três Esse gol cagado Que você falou Primeiro gol Olha lá Três Olha Ele sentou Na goleira O que? O goleiro sentou E a bola passou Assim O goleiro Ô minha filha Levanta mais a cama Assim Isso aí Fica aí Nessa posição Ô caceta Tá bravo Gente Vocês vão ver O vídeo tudo tremido Tá Gente É que eu tô com fome Ah não é possível Toda vez que eu gravo futebol Minha esposa fica com fome Porra Ah mas isso aqui Não tem graça nenhuma Mas o meu objetivo É ganhar títulos Concorda? Só porque a gente foi um fiasco Na Copa do Mundo Foi em terceiro É Tá bom Tá bom Bem Agora é contigo Meu triste Que vai ter o jogo de volta Daqui a pouco É Se vocês gostaram Do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Bário Bário Futebol Clube Antes dela encerrar o papo aqui Eu vou mostrar o resultado Vocês já sabem O que é nacional de 2x0 Domingue da Bolívia O Cruzeiro empatou com o Juan O São Paulo O ganho do nacional de 2x0 Olha pro São Paulo aí Ganhou 2x1 O Coríntico é de 2x0 do time mexicano E o Flamengo é de 2x0 do Serro E o Atlético Júnior da Corúmbia Empatou em 1x1 Com clubes São Luís Esses foram Jovem Vida Agora é contigo Bem E não deixe de nos Visitar também Nossa senhora No Facebook Bário Futebol Nós temos uma comunidade lá Tá Você curte E vê também Prestigia lá Os vídeos Valeu Daqui a pouco Eu vou voltar com o jogo de volta De Flamingue da Bolívia Internacional Então até lá pessoal Tchau Tchau